Presidente da República, José Ramos Horta, participa em comemoração Tinan Lima Nulo, Revolução dos Cravos, em Lisboa, Portugal. E acompanha a reportagem completa, o jornalista Artateli, Lídia Martins, em Portugal. E o momento importante, que permitiu a Timor-Leste a independência, que foi a oportunidade de Portugal durante o marco. A revolução dos Cravos, que não sejam a ocupação militar, que foi reunida em Lisboa, em Lisboa, em Lisboa, que foi a regime autoritário do Estado Novo, que foi a independência do território de Portugal, que foi a reunião, incluindo o Timor-Leste. Relaciona comemoração, valoram a Revolução dos Cravos, Nerasik. Presidente da República, José Ramos Horta, participa em comemoração importante. Tamba retamos convite oficial, russi neomólogo, presidente portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa. Nebe, comemoração Nerasik, realiza em Centro Cultural Belém, Lisboa, Portugal, quinta-feira. Participação, russi-sefistado, Nerasik, acompanha-mos, russi-ministro de Negócios Estrangeiros na Cooperação, Bendito Freitas, general reformado Leriana Timor, embaixadora timor-leste de Portugal, Maria Isabel Guterres, na delegação russi-sefistado, RACIC. Dia com vinte telespectadores, tu irmã e te acompanha-mos, discurso russi-presidente da República, José Ramos Horta. Naquele dia, já distante de meio século, mas ainda muito presente nas nossas vidas, naquela manhã de 25 de abril de 1274, acordámos com o grande da Vila Morena, alvorada da Revolução dos Escravos, que assinalou a restauração da democracia e liberdades plenas para os portugueses e independência e soberania plenas para os povos colonizados. Neste 25 de abril, refletimos sobre as conquistas alcançadas e os desafios que ainda enfrentamos no que devem ser desígnios nacionais de sociedades mais igualitárias e justas. Neste dia, os portugueses e todos nós honramos a coragem e a indeterminação daqueles que lutaram pela liberdade e renovamos os compromissos com os valores democráticos que definem as nossas nações. Meio século passou, do Portugal do Estado Novo, de Salazar, empobrecido, isolado, asfixiado, para o Portugal de 2024. Quanto mudou? Para melhor, para muito melhor em todas as vertentes. Que o Espírito do 25 de abril continue a inspirar as gerações presentes e futuras para que vivamos todos uma verdadeira paz, em solidariedade e fraternidade. Sua Santidade, Papa Francisco e o Grande Imã de Alazar Cairo, o professor Dr. Amad Tayeb, na sua Declaração sobre Fraternidade Humana por um Mundo de Paz e de Vivencia Conjunta, documento histórico celebrado em Abu Dhabi no dia 19 de outubro de 2019, apelam precisamente à fraternidade humana. Porque a gente não é um discurso que o presidente da República Azusa Rambuzorta é a comemoração da revolução dos escravos Batinã Limanului e a Tínã Idane. A gente não está informado que participa da Ceremonia de Comemoração de Rasí, composto com setembro de Estado Portuguesa, a Ceremonia de São José de Sra, na São São Tome e Príncipe, na Guiné-Bissau, Angola, Portugal, Cabo Verde, Moçambique, e em exemptão do tema do Instituto do Rio de Janeiro, Dias, ouvintes, telespectadores, rádio na televisão Timor-Leste, e da NEMA que a informação, NBAM relata, baita-bot-sira, relaciona ao presidente da República, José Ramuzor, da minha participação e a cerimônia, comemoração, valorão, revolução dos escravos, IHRA Portugal. Rússia, Lisboa, Portugal. Raulídia Martins, Rato Reportaz. Para o comentário, na Fahitutang, na media sosial Siraselek.